Olá, estamos no ar com mais um programa de ideias, toda semana debatendo temas da atualidade e de interesse do nosso Ceará. E como não poderia faltar a participação de artistas locais, nacionais, trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. O Entender de hoje vai falar sobre as recentes mudanças na previdência que afetam diretamente o trabalhador. E ainda tem muita gente com dúvida, por exemplo, sobre o que muda no fator previdenciário, como é que fica o cálculo da aposentadoria, tensão por morte, auxílio-doença, além de muitas outras questões que a gente vai tentar esclarecer já já. Ainda hoje, no quadro musical, a cantora Rana Vanessa, que encantou o Brasil com seu talento e bela voz. Vamos lá no cartório, passar ele para o seu nome, o coração é seu. E tem muito mais no Entender de hoje, que está só começando. Não saia daí! O Entender de hoje vai falar sobre um assunto complicado, as recentes mudanças na previdência, que estão causando bastante polêmica. Por isso, para tentar entender as principais mudanças, nós convidamos duas pessoas que entendem bastante sobre o assunto. Professor e advogado Paulo Bacelá, coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E a professora e advogada especialista em Direito Previdenciário, Daniela Silva, coordenadora adjunta do IBDP. Também está com a gente a cantora Rana Vanessa, ela que é um fenômeno em todo o Brasil. O que diz a Lei nº 13.135 e quais as principais mudanças, doutor Bacelá? Olá, meu prazer estar aqui novamente para falar de um assunto tão importante que afeta todos nós. Previdência social tem a ver com prevenção. E uma das maiores mudanças dessa nova lei, da Lei nº 13.135, que foi sancionada pela Presidente da República em 18 de junho, agora recente, de 2015, foi a questão do tempo mínimo que a pessoa tem que ter de contribuição para que o segurado, quando falecer, tenha garantido a pensão por morte para os seus dependentes. Porque antes, como você fala em prevenção, a gente dava em aula, a gente sempre falava o seguinte, olha, contribua com a Previdência porque não é só aposentadoria. Você contribui para a Previdência para ficar coberto das intempéries da vida, dos problemas que podem ocorrer com a gente a qualquer momento. Uma invalidez, um acidente, e aí também a morte, o óbito. Então, como a gente não pode prever o dia que vai morrer, a gente sempre falava, contribua com a Previdência porque bastava uma contribuição só para você, caso viesse falecer após essa única contribuição, garantir uma pensão por morte para os seus dependentes. Com essa nova lei, que foi transformada em lei por causa de uma medida provisória em dezembro de 2014, a medida provisória 664, não dá mais para ter uma pensão por morte, em regra, com uma contribuição só. Você precisa ter hoje, no mínimo, 18 contribuições, quer dizer, um ano e meio de contribuição para que você possa, ao falecer, deixar uma pensão por morte para os seus dependentes, deixar seus dependentes, a sua família, amparada pela Previdência Social, que bastava uma contribuição só. Então, essa foi uma das grandes mudanças. A questão também do casamento. A pessoa se casava e no mês seguinte, se o marido, o cônjuge ou o segurado falecesse, o cônjuge sobrevivente já tinha direito à pensão por morte pelo resto da vida. Então, bastava um mês de casamento ou união estável, não tinha um tempo mínimo de união estável, que muitas pessoas ainda não se casaram, não se casam, elas vivem em comum acordo, vivendo com o âmbito de família, de constituição de família, mas sem casar, sem registrar em cartório. Então, essas pessoas não tinham o mínimo tempo de união estável. Ela precisava comprovar a união estável, bastava que fosse um mês. E já dava direito à pensão por morte para o resto da vida, a esposa ou o esposo. Hoje, não. Duas mudanças em relação à pensão por morte do dependente. Ela precisa agora ter uma união estável, no mínimo, dois anos. Não basta mais um tempo de um mês ou dois meses. Precisa ter uma união estável, pelo menos, com dois anos. Ou um casamento com dois anos. Porque ela casa, só vai ter direito à pensão por morte daqui a dois anos. E não tem direito ao resto da vida, à esposa ou o esposo. Doutor Bacela, eu queria até botar um marrom salzinho nessa sua pergunta. Uma pessoa de 70 anos se casa com alguém de 18 anos. Aí, em seguida, essa pessoa de 70 anos falece. Eu te pergunto, a esposa desse cara vai ter direito à pensão? O menino, a pessoa que morreu. A garota de 18 anos. O que ficou, né? Belo investimento. O que ficou. Exatamente isso, Olavo. A mudança é exatamente para isso. Por exemplo, eu mesmo, no meu escritório, eu trabalho muito com direito de família. E já tive pessoas que foram no escritório querendo fazer o casamento. Porque o cartório não estava aceitando esse casamento de uma diferença de idade muito grande. Então, aí, procuro um advogado. Eu indiquei outros advogados porque eu não quis fazer um casamento assim porque eu sabia. Uma senhora de 91 anos com um menino de 18 anos. Ela tinha uma aposentadoria no Estado e uma aposentadoria no INSS. E se viesse a falecer, aquele menino de 18 anos ficaria com a pensão por morte o resto da vida. Quer dizer, até 30 de dezembro de 2014 era dessa forma. Não existia nenhum óbice. Você poderia casar. A lei civil somente exige que seja em comunhão de separação universal de bens. Separação total de bens. Quer dizer, os bens ela não poderia deixar para ele. Mas a pensão por morte bastava que ela fosse. Que ele fosse ao INSS após o óbito. Com a certidão de casamento. E teria pensão por morte pelo resto da vida. Uma pessoa de 18 anos. Hoje não. Você não acha que a previdência vai quebrar desse jeito não? Se não mudar esse estilo? Pois é, por isso que mudou. Então hoje ele não tem mais direito a pensão por morte pelo resto da vida. Então se escalonou até 21 anos de idade. A pessoa que sobreviveu com 21 anos de idade só tem direito a pensão por 3 anos agora. Ah, né? Então tem um escalonamento entre 3 até 44 anos. Que após 44 anos de idade é que vai ter direito a pensão vitalícia. E agora eu converso com Daniela Silva, né? A professora advogada especialista em direito previdenciário. Daniela, um prazer imenso tê-la aqui no programa. Um prazer. É todo nosso, Olavo. Só complementando alguns pontos que o doutor Paulo enumerou. Com relação à pensão por morte. Existem realmente esses dois pré-requisitos. Dois anos de convivência ou do casamento e 18 contribuições. Existem algumas pessoas que não se casaram recentemente. Logo após o casamento, o falecido, o cônjuge, veio a óbito. Só que ela anteriormente já tinha uma união estável com ele. Então é possível também comprovar esse tempo da união estável. Juntamente com o tempo que ela se casou, até a data do óbito, para que seja feito o cônjuge dos dois anos. Então, uma pessoa que se casou há dois meses e o falecido veio a óbito depois de dois meses. Se ela comprovar junto à previdência e ao poder judiciário a posterior, se a previdência não reconheceu o direito. Ela pode somar os dois períodos para comprovar os dois anos. E caso não haja essa comprovação nem dos dois anos e nem tão pouco das 18 contribuições. Essa pessoa terá direito a quatro meses de benefício. Isso provando, mais uma vez, que a pensão por morte continuou a ser isenta de carência. O que a MP não queria. E outro ponto bem importante para os segurados é quanto à modificação do auxílio-doença. O auxílio-doença, ele anteriormente, na vigência da medida provisória, se imaginou que as empresas, após a incapacidade do segurado, as empresas ficariam responsáveis até por 15 dias do pagamento enquanto o segurado permanecesse doente. A medida provisória fez com que enlarguecesse esse período, fosse colocado um prazo de 30 dias, mas a lei 13.135 reafirmou o prazo de 15 dias. Então, a empresa, ela continua sendo responsável pelos primeiros 15 dias em que o segurado estiver doente para a posterior ele entrar com o pedido de auxílio-doença junto à previdência. O que a previdência exige hoje para aposentar homens e mulheres no Brasil? A previdência, ela tem hoje seis modalidades de aposentadoria. Foi, além das quatro aposentadorias que são mais conhecidas, a aposentadoria por idade, o homem 65 anos de idade, a mulher 60 anos de idade e 15 anos de contribuição, no mínimo, que é uma carência mínima de 15 anos, essa é a aposentadoria por idade. E também tem a aposentadoria por tempo de contribuição. O homem com 35 anos de contribuição, a mulher com 30 anos de contribuição. É a aposentadoria por tempo de contribuição. Essas aposentadorias também foram flexibilizadas para aquela pessoa que tem deficiência física, que é a lei complementar 142, que diminuiu o tempo da aposentadoria. O homem se aposenta com menos tempo se tiver uma deficiência. Trabalhando com a deficiência, lógico que ele tem mais dificuldade de trabalhar, de ir até o trabalho, então diminuiu esse tempo de aposentadoria. Existem vários tipos de deficiência, doutor. Eu queria que o senhor esmiuçasse para a gente que tipo de deficiência são essas. Vai depender muito da pessoa. Por exemplo, a aposentadoria do homem por deficiência pode ser de 25 anos, se tiver uma deficiência grave. O que é uma deficiência grave? Um paraplético, por exemplo. Dois parapléticos, ele pode ter uma deficiência grave e o outro ter uma deficiência leve, dependendo das condições sociais dele. Por exemplo, se ele tem um carro que é adaptado, o trabalho dele é perto de casa, ele não precisa se deslocar tanto. Essa deficiência dele, os impedimentos que a sociedade vai trazer para ele, para que ele possa trabalhar, é menor do que aquele paraplético que tem que pegar ônibus, que tem que andar, um cego, por exemplo, que tem que andar com uma pessoa do lado. Então, depende muito da deficiência grave, que vai ser de 25 anos apenas para a aposentadoria do homem. Aos 29 anos para a deficiência leve e a deficiência moderada e 33 anos para a aposentadoria leve. Então, quem vai definir essa deficiência, se é leve, se é moderada ou se é grave, vai ser a perícia médica do INSS, juntamente com a assistente social, na própria agência do INSS, quando ele pede o benefício. Então, vai depender muito dessa questão de cada um, por exemplo, um cego dos dois olhos, não vai ter a mesma deficiência, se é leve, moderada ou grave, de outro cego de dois olhos, dependendo muito da questão social. Hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição tem um fator previdenciário, que é 35 anos homem, 30 anos a mulher, e ela se aposenta somente com esse tempo de contribuição. Mas, ele pode se aposentar, mas vai ter um fator previdenciário, que vai levar em conta o tempo dele de contribuição e a idade dele também no momento da aposentadoria. É uma fórmula que foi criada... E mudou muito, né, a aposentadoria por tempo de contribuição. Mudou muita coisa? Mudou. Por quê? A partir de 99, que foi criado esse fator previdenciário. Por quê? Para que não tivesse as aposentadorias muito novas, com a idade muito baixa. Porque, quanto maior o tempo que a pessoa vai ficar aposentada, maior o governo vai ter pagamento com aquela aposentadoria, e ele não vai mais... o prejuízo para a previdência vai ser grande. Então, foi criado o fator previdenciário. Só que isso não aconteceu. As pessoas continuaram se aposentando com menos idade, e agora, com a medida provisória, 664, foi feito um adendo a essa medida provisória, criando o fator 85-95. E que a medida provisória... Que a presidente, na hora de sancionar a lei 13.135, vetou essa questão do fator 85-95. Na medida provisória, 664. Mas criou a lei 13.135, e criou uma nova medida provisória, a 67-6, que é também de 18 de junho de 2015, que criou esse fator 85-95 para ser analisado e votado pelo Congresso Nacional. O que é 85-95? A mulher precisa ter, no mínimo, 30 anos de contribuição, e 60 anos de idade, que dá 90. E o homem, 35 anos de contribuição, continua com esse tempo mínimo de 35 anos, só que ele vai ter que ter agora 60 anos de idade para fazer 35 com 60 e 95. É, doutor Bacelar, se a presidente ficar, como é que se diz assim, junto ao Congresso Nacional, eu acho que o problema vai ser muito sério, né? O Cunha ali não deixa passar absolutamente nada. Mas isso já era uma... Ele simplesmente complica tudo. Não quer nem saber. Mas já era uma vontade do Congresso Nacional. Ela só vetou a outra medida e criou a nova. É, mas vai ter que ir para lá, né? Vai ter que ir para lá. E vai ter... Uma informação, assim, bem específica para os telespectadores, é que normalmente a gente costuma muito escutar Ah, eu só vou me aposentar com 95 anos. Isso não existe. Esse fator de 85-95 é o somatório da idade com tempo de contribuição. Não é a idade, não é a pessoa com 95 anos só vai se aposentar bem velhinho. Não é isso? É, e agora eu converso com a linda Ana Vanessa. Ana, prazer imenso tê-la aqui no programa Entre Ideias. O prazer é meu. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui no Entre Ideias com todos vocês, convidados maravilhosos. Com você, meu querido Olavo. Espero voltar mais vezes. Já estou me convidando de novo. Quem é a Ana Vanessa? A Ana Vanessa é uma paraibana que já mora no Ceará já há 15 anos, que canta, sai por esse mundo, faz faculdade, direito. Direito, é? Isso. E que está aí batalhando, trabalhando, confiando muito em Deus e seguindo em frente, sempre. Mas você pretende ficar nas duas, cantora e advogada? Pois é, a gente vai vendo o que vai dar certo, o que Deus tem pra mim, né? Qual é o meu caminho. Mas eu gosto muito de cantar. Dois caminhos é melhor do que um, né? Exatamente. A gente tem que estar sempre tentando alguma coisa, né? Você começou cantando nas igrejas? Isso. Comecei na igreja com nove anos. Foi até uma surpresa que eu não sabia, né? O dom, esse dom que eu tinha. E aí eu sou católica e no mês de maio eu tenho sempre a coroação de Nossa Senhora. E o padre me convidou pra eu ser um anjo, né? E coroar. E um dia antes ele disse, não, você vai cantar uma música. Mas se saísse feio ou bonito, seria tranquilo, porque eu era criancinha e tal. Ninguém ia rir, né? Só que no dia eu entrei como anjinho, coroei Nossa Senhora e cantei ao mesmo tempo. E realmente foi lindo. Todo mundo ficou emocionado. Aquela vozinha meiga, cantando e tal. E a partir daí eu descobri que eu tinha esse dom. Porque até então... Tinha um talento. E o talento. Que até então eu não sabia. E a partir daí eu fui cantando em festas da cidade, festas da família. Eu tinha nove anos. Com onze, meus pais me trouxeram pra Fortaleza, eu e meus irmãos, em busca de oportunidades, fazer aulas de canto. E aí fiz aulas de canto, comecei a fazer programas de TV, cantar no teatro, alguns shows que tinha da minha escola de canto. E a partir daí tudo foi surgindo. Aí com quinze eu entrei numa banda baile. Foi daí que eu começo a cantar minha carreira profissional. Exato. Começo a contar dos quinze anos. Hoje tenho vinte e cinco. Então já me considero dez anos de carreira. E aí nesse percurso, assim, ganhamos bastante experiência com a banda baile. Porque lá, a banda baile, a gente canta de tudo. Você cantou em várias bandas, não é isso? Isso. Na banda baile você canta xé, forró, sertanejo, romântico, MPB, internacional. Então assim, é uma escola realmente pra todo cantor. E daí foi onde eu fui seguir uma carreira mais assim, de viajar, de fazer shows maiores. Que eu fiz a banda Amor Real. Foi uma junção à sociedade que eu fiz. Banda Amor Real. Foi daí que meu nome realmente, assim, apareceu mesmo, assim, em outros estados. Não só aqui no Ceará. E hoje estou na minha carreira solo. Ana Vanessa. Isso. Vamos de música. Simbora. Ao vivo, aqui no Entre Ideias. E no primeiro instante, vi que era amor Foi um momento em que a gente se encontrou E no segundo instante, vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Te amarem em outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormi de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Comigo, assim, ó E no primeiro instante vi que era amor No momento em que a gente se encontrou E no segundo instante vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Te amaram em outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dormindo de conchinha Bora cantar, senhor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh E os anjos cantam nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E a sanfoneira retada de boa Olha que coisa boa Que coisa boa Apresente esses três maravilhosos músicos Aqui estão alguns dos meus músicos Minha banda é maior Mas a gente veio fazer um acústico bem legal Aqui é o Luquinhas, nosso baixista Óbvio, só é pequenininho, mas toca muito Toca muito, tô vendo Nossa sanfoneira muito boa, Carol Faz muito sucesso nos shows Mais famosa que eu Tá gostando mesmo aqui? Tô, tô gostando E aí? Não, não, sou cearense Rapaz, mas que sanfoneira Mas a sanfoneira faz sucesso no show Todo mundo quer fazer foto com ela É mesmo, né? E aqui é o Cebola Eu chamo Cebola, nosso querido Rafael Que é o nosso guitarrista e também violonista A gente costuma se chamar Cebola Porque todo mundo já chama Cebola, viu? Mas é Rafael E aí, Rafael, como é? Tá bem? Tá gostando? Demais Isso Tímido Só um pouquinho É, né? Programa entendeu Vai para um rápido intervalo E vamos com mais Hanna Vanessa Senhor Nosso querido Dorge Valdantas Essa música que eu adoro E a gente canta assim, ó Desta Eu hei de ver você bater em minha porta Desta É sempre assim Quem ri por último ri melhor Mas desta A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Mas desta Eu hei de ver você bater em minha porta Desta É sempre assim Quem ri por último ri melhor Mas desta A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar É o senhor Mas eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que já estou pensando Se eu vou voltar pra você Vai Mas desta Eu hei de ver você bater em minha porta Desta É sempre assim Quem ri por último ri melhor Mas desta A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Vai, Velocinho Testa Mas eu sonhei Mas eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com alguém sem ser você E pra quem não tava ligando Reagiu sem perceber Tanto que já estou pensando Se eu vou voltar pra você Mas desta Eu hei de ver você bater em minha porta Desta É sempre assim Quem ri por último ri melhor Mais desta A vida é isso E o mundo dá tantas voltas Mas talvez Em uma delas você vai me encontrar Grazi Óticas Boris Especialista em óculos de grau Aproveite suas férias Para colecionar as melhores lembranças Quer um especial? Neste mês Na Óticas Boris Compre o óculos de grau E ganhe o óculos esporte Só na Óticas Boris Compre o óculos de grau E ganhe o óculos esporte Agora você já sabe, né? Leve das férias Só as melhores lembranças Vai na Boris Óticas Boris Especialista em óculos de grau Consulte regulamento E condições de pagamento Na loja Óticas Boris Estamos de volta com It Ideias Hoje tirando dúvidas Sobre o fator previdenciário Cálculo da aposentadoria Pensão por morte E muitos outros assuntos Ligados à Previdência Conversando com a gente O professor e advogado Paulo Bacelar Coordenador estadual Do Instituto Brasileiro De Direito Previdenciário E a professora e advogada Especialista em Direito Previdenciário Daniela Silva Coordenadora Adjunta do IBDP Também está com a gente A cantora Rana Vanessa Ela quer um fenômeno Em todo o Brasil Quais os pontos positivos E negativos Dessas novas regras Na opinião do senhor Olavo Em relação a pensão por morte Eu tenho a dizer o seguinte Também sobre a questão Do fator 85-95 Eu vejo como positivo Dos dois lados Primeiro porque evita Essa questão da fraude Contra a Previdência Quando você Por exemplo Eu já tive um caso Quando eu trabalhava No sistema de recursos Da Previdência Onde uma pessoa Estava em coma Um senhor estava em coma Ele não contribuía Com a Previdência Não era preventivo Não tinha prevenção Não contribuía Estava em coma E a sua esposa Foi ao INSS Ou então em casa mesmo Ela tirou Um boleto de pagamento Que pode ser feito Pela internet Como segurado facultativo Que é aquele que não trabalha Que não exerce Atividade remunerada Tirou um boleto Pagou no teto Da Previdência Que hoje é R$ 4.663,75 E logo em seguida Quinze dias depois Ele veio a óbito E ela requereu A pensão por morte dele Resultado Esse benefício Foi concedido Aliás Ele primeiramente Foi questionado A questão da Da contribuição Mas em consultas A legislação Não tinha nenhum óbito Que impedia Essa concessão Do benefício Era para ser concedido Tanto que ele recorreu A junta de recursos E quando chegou No meu setor Que era o setor de recursos Eu tive que analisar O caso E não recorri Porque ele teria Que conceder o benefício Tanto que a diretoria Do INSS em Brasília Disse o seguinte Esse caso é imoral Mas não é ilegal E ele concedeu A UNSS Concedeu a pensão Para essa senhora No valor do teto máximo R$ 4.663,75 E na época Pelo resto da vida Porque foi antes Da medida provisória Então isso Essa questão De você ter O mínimo De contribuições De 18 contribuições De 18 meses Impediria Esse caso Que seria uma fraude Porque ele está em coma Ele foi lá e pagou A previdência E teve direito a uma pensão Em segundo Ela não teria direito A pensão O resto da vida Dependendo da idade Então aquele outro caso Em que evitaria também Um casamento forjado Para realmente Somente com intenção De ter direito A previdência É lógico que Essas mínimas contribuições Tanto o mínimo Tempo de união estável E casamento De dois anos E o caso De 18 contribuições mensais Para o segurado Contribuir Ele tem uma 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 Exceção Se o segurado Falece através De um acidente Um acidente De trabalho Um acidente De carro Um fim de semana Uma viagem Ou um acidente De qualquer natureza E morre Esse tempo De 18 contribuições Não é considerado Ele poderá Começar a contribuir Hoje Então essa prevenção Continua Você força Você olha A gente sempre dá em aula Em palestras Em comunidades Com os profissionais Com os profissionais liberais Os cantores Por exemplo Os advogados Que trabalham Com aquilo Mas tem advogado Que não contribui Com a previdência E também os vendedores Ambulantes As pessoas que trabalham Com mototaxe Por exemplo Que estão arriscadas A ter um acidente A qualquer momento Tem muita gente Que não contribui Então essas Nossas palestras Quando a gente faz Nas comunidades É na intenção De se prevenir Porque se você tem Esse aumento Da exigência Para a pensão por morte Mas essa mesma lei Criou uma exceção Se você começa a contribuir Mas sofre um acidente Que é uma coisa Que ninguém está prevendo Um acidente É um evento inesperado É um evento inesperado Eu aproveito Em sejo Justamente A comprovação Por tempo De contribuição Porque existe Muita divergência Em relação a isso aí Eu queria que você Explicasse bem Para o nosso telespectador Para todo o estado do Ceará É, Olavo A comprovação De tempo de contribuição Foi também Por uma mudança Na previdência A partir de 2008 São recentes também Eu acho que ainda é recente E que muita gente Ainda não sabe A partir de 2008 Olavo Teve um artigo Na lei 8.213 Que é a lei de benefício Artigo 19 Que diz o seguinte O que está no sistema Da previdência Ela é prova plena Para as pessoas É prova plena O que está no sistema É prova plena Quando é que não está no sistema Quando você, por exemplo Trabalha numa empresa Assina a carteira Dessa empresa E essa empresa Não repassa as informações Para a previdência Isso acontece muito Isso é muito comum Então como uma empresa Não repassa No sistema talvez Não esteja Todos aqueles vínculos Empregativos Que a pessoa tem Na sua carteira Ah, o que está no sistema É prova plena É Mas o que não tiver No sistema Como é que faz? A comprovação É feita através Da carteira de trabalho Por isso que é importante A empregada doméstica Empregados De Empresas Assinar a carteira No primeiro momento A CLT Ela dá um prazo De 24 horas Para a pessoa Assinar a carteira A empresa Assinar a carteira Não tem esse problema De ter 3 meses De experiência Antes Para depois Assinar a carteira Não Porque nesses 3 meses Ela pode vir a óbito Ela pode Sofrer um acidente Ela tem que assinar a carteira Com 24 horas Que a pessoa Começa a trabalhar Ele pode assinar a carteira Por 3 meses De experiência Mas tem que assinar a carteira Tem muita gente Que assina a carteira Só depois dos 3 meses Então fica esses 3 meses No vácuo Então Se eu tenho Na minha carteira De trabalho Antiga De 67 De 77 De 80 Dos anos 80 Dos anos 90 E não tiver No sistema da previdência Eu posso Com a minha carteira De trabalho Aí o artigo 80 Da instrução normativa Número 77 Artigo 10 Da instrução normativa Número 77 E o artigo 49 Da lei Diz que a carteira É prova plena Para que você venha Apresentar a previdência Por isso que eu digo As pessoas que vai No INSS Tem que ser atendida Da mesma forma Em qualquer agência Ela tem que ter Uma uniformidade De ações Só que algumas agências Não aceitam a carteira Aí manda a pessoa Ir para a caixa econômica A caixa econômica Vai ter as mesmas informações Que a previdência tem O que ela pode pegar Mais na caixa econômica É o fundo de garantia De tempo de serviço Para você tirar uma dúvida Uma carteira Às vezes tem uma data De demissão 20 de outubro De 80 E na previdência Ela não tem A data de demissão Está em branco Ela vai na caixa econômica Pede o extrato Do FGTS E no extrato Do FGTS Vem dizendo A data de admissão E data de demissão E esses documentos São hábeis Para que ele vá No INSS E impeça Para incluir Esse vínculo No sistema do INSS Sem ter destacado Sem ter destacado as folhas Sem ter molhado Sem ter rasgado Essa carteira É prova hábil Para que o segurado Chegue a uma agência Do INSS E peça para incluir Esses vínculos Na carteira O que se for fazer A mais É a exigência A mais É a exigência Ilegal De um servidor E que ela pode Procurar a justiça Depois Para que possa Ser ressarcido Esse direito Inclusive Com dano moral Com pedido de dano moral É importante A gente falar Para as pessoas Que quando elas Chegarem na previdência E verificar O servidor Verificar Que não existe Nenhum tipo De contribuição No cadastro Nacional De informação social No CNIS Não tiver Nenhuma contribuição E ela estiver Com a carteira assinada Ela tem todo o direito De requerer Qualquer benefício Desde que seja Cumprida a carência E o número De contribuições Necessárias Para incluir Esses vínculos Antes mesmo De pedir Aposentador Quem lida Muito com internet Tem o pedido Da previdência No site Que tem acerto De vínculos Exatamente Para que ela Comprove através De outros documentos Que ela realmente Laborou Porque no caso A assegurada Ela não fica Responsável Pelas contribuições Do empregador Está entendendo Então é muito comum As pessoas Chegarem na previdência E necessitarem Por questão de doença Agendarem Um auxílio Doença E o servidor Diz Olha Realmente Aqui no seu cadastro No seu quinis Não existe Nenhum tipo De contribuição E muitas vezes Por desinformação Falta de informação E como muito bem O doutor Paulo Parcelá falou Reivindiquem Esse direito Porque é um direito De vocês Vocês estão Com a carteira Assinada E apesar de não ter Contribuições No quinis Vocês tem direito A requerer O benefício Que vocês vão buscar Na previdência E agora eu converso Com a Rana Cantora Linda Está dando show Aqui no IT10 Hoje Muito bom Que eu estou também Aprendendo muitas coisas Também tem isso Contribuir com a previdência Também tem isso Tem que fazer a sua inscrição Exatamente A Rana é uma cantora Muito eclética Muito eclética Você canta da música romântica Até o axé Forró Qual o ritmo Que mais te encanta Rana? Eu gosto muito Da música romântica Realmente canto com vontade Mas adoro o axé E também amo O nosso forró Acho que no Nordeste A gente tem já Essa coisa de animação De alegria Então no meu show Eu tento realmente Fazer uma mescla Do forró Junto com essa linha Do sertanejo A rocha E não deixando de lado A batida percussiva Que eu gosto bastante E onde cabe o romântico E o romântico A gente tem músicas Mais românticas Como essa que eu vou fazer agora Que não deixa de ser Um forró no show Mas que a melodia É super romântica A letra é super romântica Então a gente tenta Juntar essas coisas E também no meu show Eu estou fazendo Um momento acústico No show Dentro do romântico O que que entra O cantor Roberto Carlos Ou sei lá É no romântico A gente faz Algumas coisas Da atualidade E também a gente Traz um pouco De uns bregas Umas coisas assim Que realmente A galera está lá Brega Até um brega A gente vai fazer Aqui para vocês Um brega romântico Me fala um pouquinho Do teu repertório A gente mescla Como eu já falei Algumas coisas da atualidade Trazendo também Umas coisas do passado Umas coisas mais antigas E também alguns nomes Como músicas do nosso poeta Do Osvaldantas A gente traz também Do nosso sachê Coisas mais antigas A gente junta tudo Acho que assim Show A gente tem que fazer O que o povo está querendo ouvir Para o pessoal Então eu tento juntar O que dança Com o romantismo Com a parte da sofrência também Que hoje todo mundo Vai e sofre no show Vai lá para curtir Sofrer Então assim É uma junção dessas coisas Você esperava Esse sucesso todo? A gente vai trabalhando A gente sempre quer Assim o reconhecimento Na verdade Eu nem falo assim sucesso Mas eu acho que o reconhecimento Já é um sucesso E eu almejo sempre O reconhecimento do público Do povo Sempre que eu chego Eu tento fazer foto Com todo mundo A gente às vezes Está cansada e tudo Mas a gente trabalha Para isso Eu até às vezes falo muito Que tem artistas Que chegam lá No sucesso e tal E às vezes Está cansado Não quer mais A gente tenta tanto Que isso aconteça Que eu sou muito feliz Com tudo isso E o CD A gente fez o CD novo Agora Que inclusive está no site Suamusica.com.br Barra Hanna Vanessa Você que quer ver lá Todo o CD Baixa no site do Suamusica E tem também um sucesso novo Da gente Não trouxe o CD? Trouxe, trouxe o CD Tem CD ainda Cadê o CD? Traga o CD para cá Para a gente colocar aqui Eu acho que tem aqui na bolsa Se não eu pego já já Para a gente já divulgar o CD aqui Acabou que eu vim com a banda E esqueci o CD Rapaz, como é que pode? Mas o CD está bem legal E tem também um sucesso Não quero não Que é uma música inédita Que a gente gravou Já já vou fazer um pouquinho Para vocês também Tá certo Você compõe? Não, ainda não Assim, às vezes brinco Escrevo umas besteiras Mas ainda não chegou A uma composição mesmo boa Quando chegar numa boa Eu trago para mostrar Rana Vanessa Isso Vamos de música Simbora Eu chego em casa Dou de cara com sua foto Com a do chá e um vinho Pra acalmar Mas eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim Que eu volto É só você fazer assim Que eu volto Mas que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tirar você de mim Não sobra nada O teu sorriso O teu sorriso me desmonta inteiro Até num simples estalar de peso Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Fraca demais Para continuar Juntando forças Pra poder falar Que eu volto É só Você sorrir Que eu volto É só Fazer assim Que eu volto Te falo tanta coisa Enquanto tento segurar a lágrima Que insiste em cair Entro no meu carro Abro o vidro E antes de ir embora Eu te digo Olha aqui Que ainda vou te esquecer Escreve aí Eu chego em casa Dou de cara Com sua foto Um lado chá E um vinho Pra acalmar Mas eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando Enganar Mas quem é que eu tô tentando Enganar É só assim, ó É só você fazer assim Que eu volto Vai É só você fazer assim Que eu volto Mas que eu volto É que eu te amo E falo na sua cara Se tirar você de mim Não sobra nada O teu sorriso Me desmonta inteiro Até no simples Estalar de Deus Talvez você Tenha deixado eu ir Pra ter o gosto De me ver aqui Fraca demais Para continuar Juntando forças Pra poder falar Que eu volto É só Você sorrir Que eu volto É só Fazer assim Faz assim, ó Que eu volto Bom demais O programa Entender vai para um Rápido intervalo Rana Vanessa Encerra o bloco E a gente diz assim, ó O que temos pra hoje O que temos pra hoje É saudade E quem de nós vai procurar Um pretexto, um motivo Pra voltar Mas eu já sinto vontade Com as bocas juntas E o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinha Minhas mãos tão comichando Pra ligar Final 15-0 Canta aí Oh, oh, oh Você que sabe, amor Se a gente fica junto Ou dá um tempo Assim eu te espero Te espero Oh, oh, oh Você que sabe, amor E nossa relação tem tudo Pra dar certo Já estamos tão perto Tão perto Coração Eta, farra de gostoso Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinha Minhas mãos tão comichando Pra ligar Final 15-04 Pra falar Oh, oh, oh Você que sabe, amor A gente fica junto Ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero Te espero Oh, oh, oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo Pra dar certo Já estamos tão perto Tão perto Coração Óticas Boris Especialista em óculos de grau Aproveite suas férias Para colecionar As melhores lembranças Quer um especial? Neste mês Na Óticas Boris Cumpre o óculo de grau E ganhe o óculos de esporte Só na Óticas Boris Cumpre o óculo de grau E ganhe o óculos de esporte Agora você já sabe, né? Leve das férias Só as melhores lembranças Vai na Boris Óticas Boris Especialista em óculos de grau Consulte regulamento E condições de pagamento Na loja Último bloco do Entre Ideias Hoje falando sobre as últimas mudanças Na Previdência Que afetam diretamente Você, trabalhador O que mudou em relação As dependentes Da pensão por morte? Bem, a questão dos dependentes Da pensão por morte Modificou a questão do filho E do irmão Não emancipado Que anteriormente Necessitava de Uma perícia Médica Mas agora Com essa nova lei Fica dependendo Da deficiência grave E essa deficiência grave Ela vai ser regulamentada Esse regulamento Ainda está sendo feito E existe uma vacácio-legis O que é vacácio-legis? É o momento em que a lei Foi promulgada E o momento em que ela vai Valer Começar a valer Então esse intermédio Vai ser de dois anos Segundo essa lei Então existe Essas duas modificações Do filho Não emancipado E do irmão Também não emancipado Com a idade superior A 21 anos Doutor Como se determina A união estável Junto à Previdência E inclusive Também incluiria Até uma outra Semana passada Lá em Paracuru Um senhor Matou a esposa E a filhinha De oito anos Que barbaridade Oito meses Oito meses Que barbaridade É Olavo Exatamente Essas mudanças Que eu vi agora Quando eu disse Que a pessoa Que tivesse Matado Um ente E tivesse ficado Com a pensão No caso da Suzane Richtof Foi falado aqui Seria imoral Ela ficar com a pensão Mas não era ilegal Porque não tinha Óbice nenhum Porque ela matou Os pais E ficou com a pensão Por morte Até os 21 anos De idade E hoje não Com a lei 13.135 Quem é responsável Pela Pelo óbito Do dependente Do segurado Por um homicídio Por um latrocínio Por qualquer outra coisa Ele deu Razão àquele óbito No caso desse rapaz Ele foi réu confesso Ele foi preso E confessou Que ele matou A esposa E a filha De oito meses Que é inimaginável A pessoa fazer isso Mas ele Pela lei Se ele for Se ele for condenado Com trânsito em julgado Ele não terá direito A pensão por morte Mas veja só Enquanto não tiver O processo De condenação E se ela for segurada Pegando aí pelo Exemplo já geral O óbito já foi Depois do dia 18 de junho Então já entra Com as regras novas Se ela for segurada Da previdência Com mais de 18 Contribuições mensais Ela E o casamento deles Entre união estável E o casamento Se decorrer com mais de 2 anos Ele vai ter direito A pensão por morte dela Porque ainda não E só vai ser cancelada A pensão Porque não está transitada Em julgado Não pode ser contestado isso? Porque isso aqui É uma barbaridade O INSS pode entrar com a ação Contra Mas legalmente A lei disse Que só perde a pensão Só não tem direito A pensão Após o trânsito Termina o criminoso Ganhando É Infelizmente Que coisa triste E antes era até pior Porque ele não tinha Óbvio se nenhum Ele ia ficar recebendo O resto da vida E a coisa Sobre a união estável Rapidinho Precisa ter 3 provas De união estável Você precisa ter O mesmo endereço Então Quem tem união estável Não deixe tudo na mão Com o nome De uma pessoa só Uma qual é O nome de um O CGS O nome do outro Uma Um atestado Uma procuração Que um tenha dado Para o outro 3 provas Que provam Que tem a união estável Olha Que pena né Papo gostoso Música Gostosíssima Com Vanessa Aqui com a gente E tudo E eu lhe digo Com toda sinceridade Mas Por favor A sua mensagem Para todo o estado do Ceará Doutora Daniela Bem Eu queria em primeiro lugar Agradecer a oportunidade De estarmos aqui Esclarecendo as pessoas Aos telespectadores A respeito das novas mudanças Da previdência E deixar uma mensagem De que As pessoas Olhem a previdência Com outros olhos Que passem a contribuir Desde que exerçam Atividades remuneradas Ou como facultativa As pessoas As donas de casa As pessoas Que não oferem renda alguma Então não deixem Para fazer isso Quando já estiverem Ou doentes Ou incapacitados Ou na velhice Isso é super importante Porque a gente Vai lembrar da previdência Ou quando a gente Está doente Ou quando Alguém falece Ou quando as pessoas Já estão Já no final da vida Doutor Paulo Bacelar É isso aí Olavo Eu peço aí Mais uma vez Agradeço mais uma vez Porque previdência Porque previdência Sempre é um assunto Importante E a gente A gente está sempre A disposição Para trazer essas informações E outras que venham Acontecer Que a previdência Ela muda Constantemente A gente está A disposição Para sempre estar aqui Trazendo para vocês E lembrar que nós temos Nosso curso De direito previdenciário Em alguns colégios Aqui Em alguns cursos Aqui de Fortaleza Basta procurar Daniela Silva E Paulo Bacelar Que a gente está A disposição Para trazer essas informações Para a população Nossa entrevista Vai ficando por aqui Obrigado a todos Pelas presenças E valiosas informações Professor e advogado Paulo Bacelar Coordenador estadual Do Instituto Brasileiro De Direito Previdenciário E a professora Advogada Especialista Em Direito Previdenciário Daniela Silva Coordenadora Adjunta Do IBDP Rana Vanessa Vai cantar Daqui a pouquinho Para a gente Mas passa os teus contatos Para quem quiser Conhecer melhor O seu trabalho Nosso contato é 859-9910-2000 Ou então 859-9938-7606 E o meu Instagram Que tem toda a agenda Tem as fotos dos shows Tudo atualizado É Rana Vanessa Rana H-A-N-N-A-H Vanessa V-A-N-E-S-S-A Me segue lá no Instagram Que tem toda a agenda Todas as atualidades E a você que está em casa Obrigado pela sua audiência Até a próxima semana Se assim Deus permitir E não esqueça Goste de ver algum tema Sendo debatido aqui No Entre Ideias Mande sua sugestão Para o e-mail Entre IdeiasTV Arroba Hotmail.com Se preferir Liga um DDD 85 para 9749-1799 Participe Se você quiser rever Esta entrevista É só acessar Nossa página No Facebook Entre IdeiasTV Será Até o nosso próximo encontro E a gente se despede Com ela Lindíssima Maravilhosa Rana Vanessa E foi um prazer Estar aqui hoje No Entre Ideias Com você Meu querido Olavo E nossos convidados Maravilhosos E até a próxima Se Deus quiser Felicidade pra vocês Tá bom? Vamos cantar? É hora de terminar Pra cima, hein? Bora dançar Com a raninha E você me amou Eu brinquei de amar Tive a chance De valorizar Judiei demais Você sofria Dei valor Amor Vida vazia Percebi E te fiz muito mal Acordei E caí na real Cacilei Fui boba Sem noção Vim aqui Pra te pedir E a galera diz assim Meu coração É seu Tome Ele é todo seu Tome Vamos lá No cartório Passar ele Pro seu nome Meu coração É seu Ele é todo seu Tome Vamos lá No cartório Passar ele Pro seu E te fiz muito mal Amor Marar Objeto Fui boba Fui boba